Na tarde desta quinta-feira, a Delegacia de Polícia Civil de São Lourenço do Oeste inaugurou a Sala Lilás. O espaço foi criado com o objetivo de proporcionar um atendimento especializado e humanizado às mulheres que são vítimas de violência. É uma sala que a gente visa, estruturou com recursos do Poder Judiciário, do Ministério Público, numa cooperação, para dar um atendimento mais humanizado, um atendimento mais acolhedor para as vítimas que procuram a delegacia. O espaço foi idealizado para proporcionar apoio não apenas para as mulheres, mas também às crianças que as acompanham durante os atendimentos. A gente tem, então, junto com a sala, com sofás, com um ambiente muito acolhedor, com brinquedoteca, também um banheiro em situações de necessidade, atuação em primeiros socorros, um trocador. Então, uma sala que visa exatamente acolher a mulher numa situação de violência iminente que ela tenha sofrido, para dar todos os atendimentos formais que a Polícia Civil presta. Durante a cerimônia de inauguração da sala, foi anunciada uma parceria com a Universidade Uno Chapecó, para oferecer atendimentos futuros a vítimas de violência doméstica. A gente, junto com a Universidade Uno Chapecó, também vai dar atendimento psicológico às vítimas. Então, a gente também vai conseguir atender de forma material, mas também com atendimento psicológico a essas necessidades. Em Santa Catarina, já existem cerca de 50 salas, como essa, instaladas em todo o estado. A proposta é que mais municípios recebam a estrutura. Temos implantado em todo o estado a Sala Lilás, um local projetado dentro das delegacias de polícia, por determinação do governador do estado, para melhor acolher e melhor receber as vítimas de violência doméstica. É muito importante, quando a vítima de violência doméstica chega na unidade policial, na delegacia de polícia, ter um ambiente onde ela possa ser recebida, melhor acolhida, um espaço humanizado, para que ela possa se sentir em segurança, para fazer uma denúncia, para prestar um depoimento, visando aí a sua própria segurança. Aシa da história, Vitrée mandados. A história, Vitrée.